Nós estamos neste programa especial acompanhando a cantata de Natal da Fundação Aperan Acesita de Timóteo, esse espetáculo maravilhoso. Aperan Acesita de Timóteo Apesita 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 de Timóteo Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali ele representaria o nascimento de Jesus Menino. Ah, na noite de Natal, os sinos soavam alegremente na cidade de Riete. Os moradores saíam dos seus casebres com oferendas como os pastores da Judéia e os frades saíram em procissão com as tochas acesas entoando hinos. A noite ficou iluminada como o dia e estava agradável para os homens, para os animais, para toda a natureza ao redor. Séculos depois, presépios ainda são montados no mundo todo. Isso porque um gênio de poesia e santidade quis representar para os homens toda a glória de Deus que se tornou humano humildemente entre nós. A CIDADE NO BRASIL 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 Nome, doce e paz Anjos velham Eis o salvador Eis o nosso amor Nome, doce e paz Com anjos a velar Com anjos a velar Averã convida cada um de vocês A celebrar a presença do Deus vivo em nós Glória, paz e perdão para os homens de bom coração Música 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 Música